o criadouro pôr do sol hoje dia 21 de maio 2022 a nova aquisição do criadouro a imagem está um pouquinho escura porque está na gaiola o chão aqui ó mas é um casal de grande Alexandre mas o bicho é cabeçudo viu cabeçudo mesmo canal mesmo vamos ver nova etapa do criadouro tem um like tem uma força para o canal para crescer com o pessoal reparte compartilhe um abraço a todos até a próxima a próxima